Direto de Brasília, Política e Economia. O comentário de Gustavo Duvali. Direto de Brasília, Gustavo Duvali traz informações sobre a economia. Ele comenta sobre a possibilidade de a taxa de juros permanecer, ficar estagnada ali em 10,5%. Olá, amigos. O Banco Central publica, quatro vezes por ano, o relatório trimestral de inflação, onde ele coloca os principais pontos que levam o banco a tomar a decisão de baixar ou não baixar os juros. O que antecede essa reunião, o próximo relatório será no final de junho. No mês anterior, o Banco Central se reúne com economistas de vários bancos e empresas. E consultores do Brasil inteiro, reunião presencial que acontece normalmente em São Paulo. Ontem foi essa reunião. E os economistas que estiveram presentes avaliaram que nós não teremos um corte da Selic tão cedo. E eles acreditam que as expectativas de inflação de médio prazo seguem a trajetória de alta. O Valor publicou ontem que quase todos os analistas que estiveram presentes nesse primeiro encontro do dia disseram ver uma pausa no ciclo de flexibilização monetária, com a taxa de juros mantida em 10,5% a partir da reunião do mês que vem, a reunião de junho, do COPOM. Eu disse essa primeira reunião porque ela é precedida de outras. Aliás, cometi um engano, essa primeira reunião aconteceu no Rio de Janeiro. E ela contou com dois diretores do Banco Central. O diretor Diogo Guilhem, de política econômica, e o Renato Dias, que é da organização do sistema financeiro. E nesse encontro, os economistas expuseram seus cenários. Quase todos avaliaram que o ciclo de ajuste da Selic chegou ao fim, com a taxa se estabelecendo em 10,5%. Existem alguns que avaliaram haver algum espaço para reduções adicionais, mas houve a ênfase de que esse espaço é pequeno. No máximo, um corte adicional de 0,25 pontos, que poderia acontecer já na próxima reunião. A questão toda é que as críticas ao Banco Central partem do princípio de que a inflação corrente está baixa, não tem sentido manter a taxa. Mas o Banco Central olha a inflação futura. E essa inflação futura já está trabalhando com uma taxa em torno de 4,5% e do hiato do produto, ou seja, aquele espaço que existe entre a produção e a venda, é cada vez menor, indicando que a economia está comprando mais. Vamos ver daqui para frente o que vai ser divulgado pela autoridade monetária para a gente poder prever o que pode acontecer com a taxa de juros brasileira. Um grande abraço a todos e até amanhã.